Bom dia, eu sou larado em Londres e eu vou fazer um pouco de arte, né? Nada melhor. Um dia desse. Quem tá me ensinando a pintar, tá me dando as instruções, é a nossa amiga Luísa. Se você não sabe, é que coloca os subtítulos em inglês. Vou deixar o Instagram dela aqui, se precisar de alguma coisa. Ela é uma pessoa incrível. Vou fazer uma arte inspirada em Salmo 121, porque o Salmo tá queimando aqui hoje. Música Você entende? Entendo, com certeza. Eu vou passar daqui. Ela não tá pintando. Eu tô te mostrando aqui pra galera. Eu falei de você no vídeo. Eu vou pintar fora de casa, olha o dia ensolarado que tá aqui, ó. Você acha que eu vou pintar dentro de casa? Eu preciso de um ápice também? Nem eu sei. Eu vou fazer alguma coisa. É, ragazzi. Tá ficando uma maravilha. Eu nasci pra isso, viu? Eu nasci pra pintar. Pintar, pintar. Pô, mas tô pegando umas técnicas aqui muito interessantes. Entendeu? Só que vai tinta, hein? Vai tinta que é uma doideira. Música Eu tô ouvindo o resgate aqui, mas tem que parar, senão eu não posso ganhar minha monetização. Né não? Não Não, ontem o desenho ficou horrível Mas eu não desisti Eu não desisti, companheiros Eu vou te mostrar agora o desenho que eu fiz essa manhã Olha lá Olha lá Olha Olha a bagunça Aqui a inspiração A inspiração é essa Obrigado, obrigado, já pode ir Se quiser encomenda A gente tá fazendo encomenda, beleza? Custa milhões de dólares O segredo de tudo nessa vida É não desistir Não desista, não desista Faça o que você quer fazer Eu vou fazer um desenho desse por dia Porque eu curto arte E inspira, sua cabeça pensa Eu acho muito legal Eu também quero aprender francês E eu também quero aprender teclado O que mais que eu quero? Quero aprender mais violão Quero melhorar as outras línguas que eu sei falar Quero decorar o Novo Testamento Muita coisa, né galera? Muita coisa Tive que vir aqui No Banco do Brasil Pra desbloquear minha senha Que o Banco do Brasil bloqueou O Banco do Brasil Está pior que namorada Pra controlar dinheiro Pelo amor de Deus, cara Eu acabei de descobrir que eu vou para o Zimbábue, cara Eu vou para o Zimbábue Olha o sol Hoje é sexta-feira, dia 12 Dia 12 de maio São 5 e alguma coisa E eu vou atravessar Londres Eu vou pegar um trem agora Mais ou menos 40 minutos Ou uma hora de trem Pelo menos, acho que uma hora de trem Vai dar uma hora de trem Depois eu vou pegar um ônibus E eu vou para onde eu vou pregar essa noite Que é uma reunião que nós fazemos toda sexta-feira Amanhã tem outra reunião também à noite Sábado, domingo tem outra reunião Terça também tem outra reunião Mas então é isso aí Nós vamos pregar The Holy Gospel of Jesus Hoje eu estou com uma mensagem que está burning em Mahara Estou terminando a preparação Pra sair fora e pegar o trem e viajar Que a viagem é longa Mas pregando o Evangelho é sempre muito bom, né, cara? E aí Hoje? Hoje? Ok, então Então Eu, tipo, dois ou três meses atrás Fui um descanso Em meu lado E aqui E você nunca me disse, dois meses atrás você nunca disse Eu sei, lembra quando você e eu estava conversando e eu pensei Eu não acredito em healing E isso é o que eu estava falando E então, hoje eu fui para um estudante de bíblia E Luka me pediu e Jesus me healed E eu pensei que já está perdido, já está perdido Que é tão loucura O que mudou a sua mente? Eu acho que não depende de mim Não depende de se eu tenho muita fé ou quem eu sou É quem Ele é É quem Ele é E é o que eu percebi Aleluia, eu gosto Aleluia, obrigado